Olá, seja bem-vindo ao Campo Diplomático, espaço dedicado às relações do Brasil com o mundo. Eu sou Catiúcia Soto Maior e hoje recebo o embaixador do Equador no Brasil, Diego Ribadeneira. Advogado com licenciatura em ciências políticas e sociais, foi primeiro secretário e encarregado de negócios na Costa Rica, Nicarágua e Honduras, ministro da Embaixada no Chile, diretor de integração regional e vice-ministro do Ministério de Relações Exteriores, entre outras funções. Já foi embaixador no Peru e também aqui no Brasil. Está de volta ao país desde 2018. Mermenile, muitas graças, embarrador. Muito obrigado, muitas graças. Graças, é um honor estar em este canal Agromais da Banji, no programa Campo Diplomático. Graças, Catiúcia. Muitas graças. Para começar, hablemos do papel, do rol do agronegócio no Equador. Mira, a agroindustria no Equador é talvez uma das principais fontes de ingresso do país. Dois terços da população econômicamente activa do Equador trabalha na agricultura. E a agricultura aporta com um 14% ao PIB do Equador. O Equador, para ter uma ideia da importância do tema da agricultura, é o primeiro exportador de banano no mundo. Imagínate, aporta com 2.800 milhões de dólares por ano a economia do Equador. Produce também cacao, um cacao fino de aroma, muito importante, que produz mais de 800 milhões de dólares. E produzindo flores, flores realmente exóticas, importantes, que se venden praticamente em toda a Europa, e no continente asiático inclusive, e nos Estados Unidos, que produzindo 874 milhões, por exemplo, de dólares no último ano. De tal maneira que o tema da agroindustria é uma fonte de ingresso permanente e histórica no Equador. Outro cultivo destacado na produção são as papas, não? Bom, temos como 30 tipos de papas no Equador, uma das elas para ser o famoso locro de papa que se consume tanto na sierra ecuatoriana, uma sopa ideal para o clima frio das alturas. Agora, como é a relação do país com o Brasil, a relação comercial? Mira, primeiro eu acho que para falar de comercio, tem que lembrar que Equador e Brasil têm 177 anos de relações, 177. É a dizer, quase temos relações diplomáticas desde que somos república, praticamente. E dentro de esses 177 anos que se han levado com total harmonia, Brasil tem jogado um papel muito importante em várias épocas históricas do Equador. A construção de carreteras, de aeroportos, de centrales hidroeléctricas, a paz com o Perú que se suscribiu aqui em Brasilia. Então, bom, o comercio, para entrar no tema do comercio bilateral, é um bilhão de dólares ao ano, que Brasil, obviamente, por sua economia, por sua tamanho, tem um superávit muito grande, do bilhão de dólares, ou seja, dos mil milhões de dólares, 800 milhões, praticamente, são de exportações de Brasil ao Equador, e doscientas de Equador a Brasil. Em últimos anos, por o tema da pandemia, há baixado um pouco. Para falar dos anos 2019 e 2020, Equador tem exportado em 2019 90 milhões de dólares, em 2020 96 milhões de dólares, e Brasil, vendido a Equador, em 2019, 873 milhões, e em 2020, 625 milhões. Fíjate tu como as exportações de Equador han subido um pouco e as vendas de Brasil ao Equador mais bem, han baixado um pouco. É porque o Equador vende alimentos ao Brasil, que, em épocas de pandemia, não deixam de consumir. E Brasil vende maquinaria, veículos a Equador, que, em épocas de pandemia, se deixam de comprar. Agora, os principais produtos de venda de Equador para o Brasil são o atún. Tu encontras o atún em praticamente todos os supermercados de Brasil. E se mira bem, todas são de Equador, então. Todas. E tu lees o produto Carrefour, ecuatoriano. O produto Qualità, de pan de azúcar, ecuatoriano. É um atún de alta qualidade e, pois, eu me alegro muitíssimo de que os brasileiros podam consumir esse atún ecuatoriano. Também consumimos outros tipos de pescado e camarones, sim? Merluza e camarones. É interessante, o atún ha baixado um pouco, do 2019 ao 2020 baixou, bastante, eu diria, de 228 milhões a 218 milhões de dólares. em cambio, o camarón se mantém. São 2 milhões de dólares ao ano. É um camarón também de grande qualidade. Vale recordar que, no norte do Brasil, são os técnicos ecuatorianos que produzem o camarón aqui no Brasil. Lamentablemente, não é o mesmo, mas, sempre está o ecuador presente em temas de pesca, em temas de atún, em temas de aquacultura e essa é uma fonte muito importante de nossa relação comercial. É uma boa troca. E também temos outros asuntos em cooperação, acuerdos. Olha, no comercio está o tema do acordo de complementação econômica Mercosur, o acordo 59, que une a Brasil e a todos os membros do Mercosur com Ecuador, Colombia e Venezuela. Mas, 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 o governo anterior de Ecuador suspendiu a vigencia de todos os acuerdos de inversões que havia suscrito o ecuador. E, em setembro de 2019, o ecuador suscrito com o Brasil o primeiro acordo novo de inversões suscrito por ecuador. É um acordo que vai facilitar as inversões. Lamentablemente, não foi possível levar uma hoja de ruta por o tema da pandemia, mas, 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 aspiramos a que esse acordo possa ter efeitos. Alias, o presidente de Ecuador, o novo presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunciou que abrirá o país a as inversões extranjeras, que, obviamente, sua primeira prioridade será a saúde. Ele quer vacunar a 9 milhões de ecuatorianos nos primeiros 100 dias de governo, mas, com o ânimo de recuperar a saúde e, depois, a economia, recuperar a economia por intermedio da saúde. E dentro da economia está a inversão extranjera, portas abertas do ecuador para a inversão extranjera nos próximos quatro anos de governo. Em relação a as inversões extranjeras, como o produtor brasileiro pode acceder a este mercado? Olha, há uma tradição, há uma tradição, durante muitas décadas, uma tradição da participação das empresas brasileiras no ecuador. Eu havia dito ao início que uma das etapas históricas foi o assunto da construção de aeroportos, de carreteras, de centrales hidroeléctricas, de muitas obras de infraestrutura durante 40, 50 anos no ecuador. Existe uma cultura, de tal maneira que as portas para as empresas brasileiras, para os inversionistas brasileiros, estão abertas. Obviamente, este convenio, este acordo de inversões que subscrevimos vai tratar de encontrar fórmulas para que se apliquem normas de controle, de transparencia, porque, lamentablemente, o tema das empresas se viu interrompido, digamos, de alguma maneira, o trabalho das empresas por os problemas de corrupção que se han dado em toda a região. Pero temos que superar isso, e para superá-lo temos que aprobar de comum acordo normas de controle e de transparencia que hagan posible que as empresas brasileiras podan volver a trabalhar com a maior liberdade em nossos países e no ecuador obviamente. Outro ponto importante é o tratado de cooperación amazónica, não? Sim, bom, esse é o tema ambiental, não? E, bom, já que tocas o tema ambiental, eu quisiera recordar algo bem importante, Ecuador é o primeiro país do mundo que, em sua constituição, reconhece os direitos da natureza, que são estes, os direitos de conservação, de restauração, de proteção das especies endêmicas, do não ingresso de produtos transgênicos, mas, além disso, a participação nossa do Equador na OTCA, que é o tratado de cooperación amazónica, que é o único organismo internacional que tem sua sede em Brasilia e que engloba os oito países amazónicos, oito países de os doze sudamericanos, oito são amazónicos e formam parte da OTCA onde levamos projetos e programas de diversidade biológica, de qualidade do água, de saúde dos povos indígenas, de proteção de bosques, trabalho muito importante. O Equador, voltando ao tema ambiental, o Equador é um país mega diverso, é um país talvez em quilômetro quadrado o país mais mega diverso do mundo. E nesse sentido temos fíjate 11 parques nacionales que cubren o 30% da superfície do Equador. O Equador é um país pequeno, tem 270 mil quilômetros. Poderíamos imaginar como Ceará no Brasil, ése é o Equador. Pero no Equador, no ese Ceará, 30% de... O 30% é área protegida. E, alémais, tem quatro regiones totalmente distintas. Hámos de as quatro zonas, então. Quatro mundos apenas em 270 mil quilômetros. As Andes, a Sierra, a Costa, onde tem umas playas muito bonitas, a região amazônica, que a compartilhamos com estes oito amazônicos e com Brasil, obviamente, e as islas Galápagos, que é um patrimônio natural da humanidade, reconhecido por a Unesco de essa forma e que é um exemplo para o mundo de conservação e de proteção. Existe essa cultura permanente em todos os ecuatorianos para a conservação, para a proteção do ambiente. Embajador, como esta biodiversidade tão diferente afeta a agricultura nessas quatro zonas? Olha, eu acho que o tema da agricultura e da conservação em Equador estão permanente preocupados. Só para que tenhas uma ideia, as exportações de Equador para o Brasil de atún, de camarão, de pescado, se fazem com as mesmas condições que o Brasil exige, as condições sanitárias que o Brasil exige a todos os países que querem importar, com as mesmas condições. É a dizer, Agrocalidade de Equador e Dipoa de Brasil fizeram um trabalho conjunto para que Equador possa ter exatamente o mesmo sistema brasileiro de controle de qualidade e de sanidade dos produtos. Então, é uma garantia para o consumidor e, além disso, facilita enormemente para as labores do Dipoa no momento em que chega a carga, os diversos produtos. Essa é uma cultura permanente que em Equador se vê e, fundamentalmente, na agricultura. Por supuesto, a diferença de clima, de biodiversidade na sede, na amazônia, nas islas, tudo isso também muda a produção. Há produtos diferentes em uma região tão pequena, como dicas. em uma região Andina temos as flores, as flores, por exemplo, são da região Andina. Você vê em torrentes de Quito, a capital do Equador, uma grande quantidade de galpões blancos, grandes, que são os produtos de flores, umas flores exóticas, enormes, que nascem na mitad do mundo, com climas que mudam quase todo o dia. Em essa região podes ter as quatro estaciones em um só dia, e isso favorece o crescimento de plantas totalmente exóticas. Agora, na costa é o banana, é o cacao, é o café, e na região que se comunica entre a costa e a seda é um café orgânico de alta qualidade, que favorece totalmente a agricultura e uma agricultura muito diversa, muito especial. Perfeito. E falando da questão do orgânico, a agricultura familiar e também a agricultura orgânica também são muito importantes para a sua economia, não? Olha, a agricultura orgânica está desenvolvendo pouco a pouco no ecuador e se desenvolveu no que eu disse fundamentalmente nos temas do café, mas é interessante, já que estou sendo entrevistado por uma mulher, que este tema leva justamente ao trabalho da mulher, da mulher. A mulher é a que lidera esse trabalho orgânico, é muito interessante, a ecuador teve uma crise econômica grave no ano 2000, perdemos inclusive a moneda, agora já não temos o sucre, temos o dólar, e isso causou uma migração enorme, quase 3 milhões de ecuatorianos foram do país ecuatorianos, e as ecuatorianas permanecieron com seus filhos no país, e então tiveram que levar adelante o trabalho familiar, então se produz essa sorte do trabalho, dessa preocupação por o meio ambiente, e da produção familiar, da produção com o maior cuidado e o trabalho da mulher, o trabalho da mulher, esse é um fenômeno muito interessante que se viu no ecuador, e nada mais que a mulher para buscar um trabalho na agricultura para produzir, digamos, produtos limpos, produtos sem agrotóxicos, produtos que favorecem a nutrição, que favorecem a família, e isso é o que se está dando no ecuador por esse tema econômico que sofremos, essa crise. E há um esforço para o empoderamento da mulher rural, e dizia que a ministra da agricultura é também como no Brasil uma mulher. Bom, mira, há algo bem interessante, e que, ademais, acho que ao povo ecuatoriano lhe encantou isso. O presidente electo, Guilhermo Lazo, acaba de anunciar dentro dos ocho ministros do área social, cinco são mulheres, agricultura, saúde, trabalho, educación, telecomunicaciones, imagínate, são ministros do área social, todas as mulheres. De os 19 ministros que tem o ecuador, doce serão ministros mulheres. Então, há essa cultura, esse empoderamento que é natural. Recordemos algo interessante. Em 1929, a mulher ecuatoriana votou em eleições por primeira vez. Isto foi 20 anos antes que nos outros países da região. 20 anos antes que nos outros países da região. Isso te dá a ideia de qual é a formação mental, digamos, a visão que o ecuador, que os ecuatorianos têm de a mulher. Actualmente, se aplicam programas de luta contra a violência contra a mulher. Existe uma ministra, uma secretária com o banco de ministra de Derechos Humanos e Mujer e que será igual para o próximo período de governo. Realmente, o tema da agricultura e da mulher estão muito unidos e, ademais, com o tema do meio ambiente, da proteção ambiental. Agora, voltando a nossas relações comerciales, quais são os principais desafios que temos que enfrentar juntos? Mira, eu acho que a pandemia nos ha afectado muito. Por exemplo, o ecuador deixou de participar nas férias. Nós participávamos todos os anos nas férias, nas de turismo, por exemplo, World Travel Market em São Paulo, nas de APAS, nas de Associação Paulista de Supermercados. Hemos deixado de participar. Tenemos que recuperar a economia, primeiro, a saúde, que é o mais importante. Tenemos que vacunar-nos todos, temos que cuidar-nos todos, temos que recuperar a saúde, recuperar a economia e voltar a participar em ferias, voltar, pouco a pouco ao trabalho presencial, porque o trabalho, o teletrabajo, nos ha afectado bastante, obviamente. Ponte, os trâmites que na Embajada temos que fazer com o DIPOA por o tema do teletrabajo, se complican, porque cada um está trabalhando em sua casa. Então, tem que voltar a trabalhar com isso. Agora, o mais importante, eu acho que será continuar com essa cooperação humanitária, essa cooperação entre nossos países. E nisso, eu gostaria, falando de agricultura, destacar um programa de capacitação que tem Brasil e Equador para a produção de mango e maracuia. Esse programa permitiu em dois anos aumentar em 10% no ecuador a produção de mango e maracuia. Fueron beneficiados 1.500 produtores ecuatorianos com a capacitação brasileira. Olha que interessante. E agora, no tema da pandemia, segundo o português da pandemia, temos a quantidade de donações, essa cooperação humanitária que a fez Brasil a ecuador obviamente não de vacunas porque isso é impossível de vacunas para o covid isso é impossível porque estamos todos os países tratando de conseguirlas mas sim de vacunas para a población infantil, para a población enferma, por exemplo, de VIH, de múltiples vacunas, recebemos uma donação importante de 100 mil mascarilhas, por exemplo, ha sido uma preocupação permanente da Agencia Brasileira de Cooperação Humanitária de Itamaraty, do Ministério de Relacion Exteriores de Brasil, estamos muito agradecidos, o ecuador está muito agradecido, mas isso é parte de essa relação de 177 anos, como dizia, como dizia, essa harmonia, essa harmonia que existe, que existe, que existe entre esses 177 anos. Agora, quais são as principais oportunidades que ves em nossa relação? Olha, primeiro, continuar com esse trabalho de juntar-se no tema político nos organismos internacionais, por exemplo, nós temos estado apoiando-nos permanentemente em todas as candidaturas e em todos os organismos internacionais, temos que continuar nesse trabalho. Depois, no tema ambiental, continuar com esse trabalho, existem observações para o problema ambiental da Amazônia, AOTCA está fazendo um trabalho muito importante, aí me parece oportuno destacar o trabalho do vice-presidente Morão no tema da Amazônia legal, estão fazendo um bom trabalho e estão dando importância à gestão que faz a OTCA, o Organismo de Cooperação Amazônica, então, aí temos que seguir trabalhando, as poblações amazônicas, indígenas merecem todo nosso apoio, isso é algo que temos que continuar, são poblações que se han afectado muito por o tema do Covid, então, o trabalho conjunto que temos que fazer abre oportunidades, temos que buscar novos produtos de exportação, o Ecuador tem que abrir vías de exportação novos brasileiros, porque atualmente quase exclusivamente é São Paulo, mas há portos no nordeste de Brasil, está Ceará, Fortaleza, Manaus, Belém, temos que privilegiar isso, temos que abrir novas alternativas, e não somente para os produtores ecuatorianos, também para os brasileiros, também para os produtores brasileiros que podam ir para o norte de América do Sul, para a Colombia, para a Ecuador, para a Perú, temos que lograr isso, e nós tendremos como meta o próximo governo, como anunciou o presidente, aberto totalmente, primeiro a favorecer as exportações do Ecuador, e a favorecer as inversões extranjeras, e obviamente Brasil seguirá exportando a maquinaria, os vehículos, os plásticos, os medicamentos que exporta e que producen, que são de tal boa qualidade, que exportan a Ecuador, poderão seguir exportando. Agora, para terminar, qual é a sua visão de nosso país? que pensas de Brasil? Há alguma história que a ti te gostaria de compartilhar? Bom, mira, a mim Brasil me parece um país maravilhoso, é um país cheio de música, é um país musical, não somente por essa canção que diz, país musical, não, não é somente por isso, é realmente um país musical, e vocês são musicales, adoram a música, adoram a cultura, e nisso encontro um lato de hermandade com Ecuador, mas há algo interessante que vou contar, eu vim por primeira vez aqui, como embajador, entre 1999 e 2005, nos gobiernos de Fernando Enrique Cardoso e de Lula, e depois regresé em 2018, mas em 2003, um de meus filhos teve um filho com uma chica de Florianópolis que vive aqui em Brasilia, eu tenho um nieto brasiliense que acabou de cumplir 18 anos e que entrou à universidade e que quer ser diplomático, imagínate, e que obviamente não será um diplomático ecuatoriano porque não é ecuatoriano, é brasileiro, será se tem éxito em seu ingresso ao Rio Branco, Itamaraty, será um diplomático brasileiro e isso será para mim um grande orgulho, um grande gosto. Para nós também. Muito obrigado, Imahalda. Muito obrigado. E no campo diplomático de hoje nós falamos sobre as relações comerciais entre Brasil e Equador, com destaque para a liderança do país na exportação mundial de banana, a produção de flores exóticas e a relação com o país e da importância da agricultura familiar. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais arroba agromais tv. Continue com a programação do Agromais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.